A história do Mestre com seus amigos e discípulos Eles navegando lá no mar Senhor Jesus tranquilo, dormindo O mar se revolta e os discípulos ficam agoniados E agora ansiosos, o que vai acontecer com a gente? Chega Jesus, Jesus, como você pode estar dormindo? Ah, está tão agitado, o barco quase virando O Senhor está aí de boa, descansando E o Mestre está falando, se cega Se segue com que eu dou ordens ao mar E Pedro, indo nessa mesma vertente do Senhor Jesus Nessa situação, diz pra gente Lá no capítulo 5, versículo 7 Na nova tradição da linguagem de hoje, diz assim 1 Pedro 5, verso 7 Entreguem todas as suas preocupações a Deus Pois Ele cuida de vocês Vamos orar mais uma vez, Pai? Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de ler E meditar na Tua Palavra Obrigado por que o Senhor fala conosco E esse é o pedido que fazemos ao Senhor neste momento, Pai Que o Senhor fale aos nossos corações Fale, Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas Nós pedimos isso no nome santo de Jesus Amém, Senhor A ansiedade é algo muito, muito, muito comum e latente na vida do ser humano Todo mundo aqui, quando era criança Com certeza estava super ansioso Quando o pai falou assim Ah, a gente vai para a praia, amém A criança mal consegue dormir A criança ia dormir, ia chegar para a praia, ia chegar para a praia Queria dormir já com açouguinha, com biquíni Porque outro dia cedinho, eu queria estar pronto e vai para a praia Queria estar tudo bem já, biometricamente preparado Para não perder um segundo Para aproveitar o dia inteiro lá na praia Às vezes, o nosso pai Falava assim, a nossa família, algum parente, algum, sei lá Tio Falava, olha, vou te dar tal presente Aquela bicicleta que você quer tanto ganhar Eu vou dar para você de Natal E aí a criança, mais ou menos, aquela ansiedade A minha bicicleta não consegue dormir Já começa a fazer planos Onde vai andar, qual parque vai brincar com a bicicleta E ficar com a ansiedade Isso é muito comum para a gente A ansiedade faz parte da nossa vida A ansiedade faz parte do nosso dia a dia Mas nós precisamos aprender a controlar a nossa ansiedade Porque às vezes a ansiedade nos prejudica E nos prejudica muito Dia 2 de março A gente vai receber uma mudança bastante grande na nossa vida Eu e a Tátia A gente vai receber, pegar os braços Aquele que a gente está meio ansioso também Aquele com quem nós somos bastante ansiosos também Que é o Samuel Vai nascer dia 2 de março E aí a ansiedade também faz conexão Nosso filho vai nascer A gente vai atacar no hospital É o rostinho dele que a gente não consegue nem imaginar como é E é muito gostoso sentir tudo isso Mas Samuel Ele ensinou várias coisas para a gente antes mesmo de nascer Principalmente no que diz respeito à ansiedade A gente tem plena noção Eu e a Tátia Que a nossa vida já é outra Desde que a gente soube Da navegueira e tal Mas a gente tem que ter certeza que A partir do dia 2 de março Vai mudar muito mais ainda Isso é uma mudança muito mais prática Vai existir um ser Fisicamente do lado externo da barriga Agora Que depende totalmente da gente Que vai olhar pra gente Que vai escutar a gente Que vai aprender com a gente Que vai precisar ser alimentado por nós Trocado Dado banho por nós E é uma mudança bastante trágica na nossa vida O coração fica com um mix de sentimentos E a ansiedade com certeza Aflora no coração Aflora nas nossas vidas Mas aí Antes do Samuel nascer Ele já foi trabalhando com isso A nossa vida Eu já contei mais de uma vez aqui Essa história de Samuel Como a gente esperava por ele E como a gente queria O Samuel E orava a Deus Da que ele viesse E durante todo esse tempo A ansiedade já afligia o nosso coração E nós somos Obrigados Obrigados Ou estimulados Ou instruídos por Deus A aprender Controlar a nossa ansiedade Pedro Escreveram esse relato aqui Essa carta dele Essa carta dele Mais ou menos Escreveu essa carta Para algumas províncias Romanas Que ficavam ali Que ficavam ali Onde mais ou menos Hoje a gente conhece Como a Turquia Naquela região E o povo era perseguido E nesse momento de perseguição Com certeza Eles estavam muito ansiosos Eles estavam agulhados Poxa e agora O que vai acontecer com o monstro O que vai ser da nossa vida Ele vai lá E começa a escrever Coisas muito importantes Para o dia a dia do povo E aí se você puder Ler depois a carta completa Ela é bem pequenininha A primeira vez Tem só 5 capítulos Mas ele começa a escrever No capítulo 5 Ele dá vários conselhos práticos Para essas províncias Dá vários ensinamentos Muito pontuais Por exemplo No capítulo 5 Lá do próprio capítulo 5 Ele fala assim Jovens Sejam atingentes A mais velhos Presta serviço A um dos outros Com humildade Então ele vai dando Ensinamentos muito categóricos Pontuais e práticos Para quem está Estendendo a carta E aí Ele combina Aqui no versículo 7 Dizendo Descansem Deixem a sua ansiedade Sobre Deus Porque é Ele Que tem cuidado de vocês De forma prática De forma pontual Ele fala para esse povo E fala para mim Falou para mim Durante esses 9 meses Que a gente estava Guardando a chegada de Samuel E fala para cada um de nós Que hoje Não é de novo Descansa Deixa a sua ansiedade No colo de Deus Põe lá na mão de Deus Deixa Ele cuidar Do seu problema Da sua inquietação Da sua situação Primeiro Pedro 5.7 é um texto Que eu sempre gostei muito Gostei muito E um dos motivos Que me faz gostar muito Desse texto É o tempo verbal Que Pedro usa E isso sempre mexeu Bastante comigo Porque Pedro Ele não fala para essa galera Lá Dessas províncias Ó Fique tranquilo E lembra como Deus cuidou De vocês Do povo judeu Lá no Egito Ele cuidou do povo No Egito Lá Há mil anos atrás Mil e quinhentos anos atrás Então Deus cuidou De vocês Então fiquem tranquilos Pedro não falou isso Pedro também não falou Ó Fica tranquilo Que Deus vai cuidar De vocês Vai chegar uma época Deus vai tomar conta De todos os problemas E Ele vai ó Resolver Tudinha com vocês Fica tranquilo Que Deus vai cuidar Não Pedro também não falou isso Foi categórico E muito pontual Mas o povo disse Olha Descansa Porque Deus tem Ele está cuidando de você Deus está cuidando Do seu problema Deus está cuidando Da sua inquietação E por isso você pode Descansar agora Deus está cuidando De mim De você Nesse exato momento Deus cuidou da gente No passado Sim Com certeza Ele foi maravilhoso É maravilhoso A gente olhar Para a história Da nossa família Por exemplo E ver curas Que Deus realizou Ver salvação Que Deus trouxe Na nossa casa Ver O suprimento Que Ele colocou Na nossa mesa Todos os detalhes Tanto o cuidado De Deus No decorrer Da nossa história É maravilhoso Isso com certeza Nos alimenta Em base A nossa fé Mas Deus Deus não só cuidou Lá atrás Deus não só cuidou No passado Ele continua Cuidando Hoje Quando A gente estava Nesse processo De tentar Engravidar E aí A Cátia Sobre Dos problemas De saúde Que ela Tem que cuidar E fazer tratamento E tal E aí A gente pensou Poxa Eu acho que ele é tanto Mas Deus está cuidando Da gente E Deus só me cuidando E quando a gente olha Para trás Na primeira consulta Da Cátia Depois de saber Que ela estava grávida Eu fui com ela No médico E tal E a médica Falou assim O mais improvável Aconteceu Você está grávida Então agora Descança E eu vou cuidar De você Mas Vai ser uma gravidez Complicada Vai ser uma gravidez De risco Você vai ter que Tomar alguns cuidados Você vai sentir Muitas dores Pode ter tratamento Pode isso Pode aquilo E falou várias coisas Aí depois A gente chegou de médico E o novo médico Falou as mesmas coisas Vai ser uma gravidez Complicada Vai ser uma gravidez De risco Os primórdios Vão atrapalhar Um pouquinho E tal Não vão atrapalhar O bebê Mas vão te atrapalhar Você vai sentir muita dor Isso 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 E a gente ficou Muito receoso Falou caramba Mas vamos seguir em frente E aí Foram se passando Os meses Foram se passando As semanas É É muito legal Quando você Está gestante Quando você é maligno Uma mulher gestante Você Vai se acompanhar Agora por semanas E não mais por meses Mas quando foram passando As semanas As dores Não estavam chegando Né? Os possíveis sangramentos As possíveis complicações Não apareceram E Deus E Deus foi cuidando No dia a dia De cada detalhe Ele foi cuidando De cada detalhe Hoje Quando a gente olha Para trás Já Transcorreu-se aí Trinta e sete semanas E meia Desde que a Caixa Gravidou E Deus E Deus cuidou Cada dia Cada dia Dessas sete semanas E meia O Senhor Estava lá Com a mão Cuidando E protegendo Mas hoje ainda Ele está cuidando Hoje Dia 22 Fevereiro Às 9h20 Da manhã Deus está cuidando Da Samuel Da Cátia De todos os detalhes E é isso Que o pai Falar para a gente Hoje Manhã Eu estou cuidando De vocês Nós temos Pela certeza Que ele cuidou Do Samuca Até agora Mas ele continua Cuidando E é isso Que ele fala Para mim E para você Não fique Egoniado Com o futuro Ou não fique Viver o sol Lá do passado Eu estou cuidando De você Nesse Exato momento Nesse Instante Mas é óbvio Que a gente Tem que permitir Que Deus cuide De nós A gente Tem que colocar A nossa vida Diante do Senhor Nas mãos do Senhor E deixar Que ele cuide De nós Hoje Agora Nesse instante Durante A nossa jornada A gente Com certeza Faz vários pedidos Para Deus A gente Tem os nossos Desejos pessoais Os nossos sonhos Quando A gente Estava namorando Ainda Um dia Eu saí Para a gente Estava com a Cátia E a gente Meio que Acabava de De começar Não quer que Começar a namorar Estava uns meses Já namorando E aí A gente estava Conversando Antes do jantar E aí Eu acho que eu falei Sobre o casamento Não é pra gente Te olhar a conversa Dois meses Estou sendo lembrado E aí Eu falei Uma coisa Sobre o casamento E tal Ali a Cátia Ficou um pouquinho Desconcertada Eu acho Não sei E eu Ah Falei sobre o casamento E falei Sobre filhos Cátia E ela ficou Um pouco assustada Eu acho Fazia dois meses Que a gente Estava namorando E aí Quando ela Comecei Eu falei O que aconteceu Você não pode ter filho Ela falou Não esqueça A gente adora Se não puder A gente Dá um jeito Mas o sonho No nosso coração É ter filhos Sempre foi ter filhos É criar As crianças Se não fossem biológicos Seriam Do coração Mas sempre foi Esse nosso desejo Mas aí Quando As coisas começaram A acontecer Na nossa vida Quando surgiram Os problemas De saúde E tal O tratamento E a médica Falou Vai ter que Operar E fazer isso É claro Que a nossa vontade Pessoal Ficou de lado A gente ficou triste A gente ficou triste Com certeza Nós ficamos angustiados Ficamos angustiados Porque o nosso desejo Era aquele Mas Nós precisamos compreender A gente teve que compreender Naquele momento Que a vontade de Deus Era soberana Na nossa vida E que era a vontade Dele Que iria acontecer Independente Da nossa vontade E isso Foi muito substancial Também Compreendei isso Foi muito substancial Então aliás Aquele mesmo De ser gerado A mulher já estava Enseando coisas Importantes Para a gente Porque ainda Que a nossa vontade Fosse Gerar uma criança E passar Todo esse processo Que a gente passou Nós tínhamos Pela consciência De que A vontade de Deus Devia ser soberana Na nossa vida E aí Isso me remete A um texto De Jeremias E eu vou ver Que você vai abrir Jeremias 29 Lembre-se primeiro É que Deus Que Deus está cuidando De você Nesse momento Nesse exato momento Deus está cuidando De você E é por esse motivo Que você pode descansar Pode colocar A sua ansiedade Nas mãos de Deus Que Ele está cuidando De você Mas Deus é tão maravilhoso E Ele é tão Poderoso Que Ele Não só fala Ó Descansa Que eu estou Pedindo de você Agora No dia 22 De fevereiro Mas Ele fala Mais pra gente Jeremias 29 11 Ele nos diz algo Muito, muito, muito Especial Jeremias 29 Versículo 11 Diz o seguinte Só eu Conheço os planos Que tenho para vocês Prosperidade Que não desgraça E um futuro Cheio de esperança Sou eu O Senhor Quem está falando É tão bom A gente descansar Em Deus Tendo a primeira consciência Que Ele está cuidando Da gente Mas é tão mais gostoso A gente vai saber Que além de cuidar Agora Deus cuidará Da gente No futuro também Que a vontade De Ele É soberana Na nossa vida Que a vontade De Ele vai se cumprir Na nossa vida E essa vontade Não é uma vontade De desgraça Que os planos De Deus São planos De sofrimento Que os planos De Ele Para mim E para você Não são planos De punição De lágrimas Quando Deus fala Em prosperidade É prosperidade No sentido Que a gente está Acostumado a ouvir Hoje Na TV Nessa mídia Que a gente tem uma aça Que a gente vai ter Carro importado No melhor condomínio Do Estado Não é isso não Quando Deus fala aqui Para Israel Através de Jeremias Eu tenho os planos Perfeitos perfeitos Para você Para você E para os planos De prosperidade Deus está falando Só eu Vou cuidar de você Você nunca vai ficar Sem ter o que comer Você nunca vai ficar Sem ter o que vestir Você nunca vai ficar Sem ter Um agrado especial meu É muito legal A gente olhar Para a nossa história E perceber O cuidado minucioso De Deus Porque Todo mundo sempre Passa por um problema Financeiro A gente está Em um país Que é economicamente Desestruturado A inflação Sofre cada vez A patamares maiores O salário Nunca acompanha A nossa inflação Você vai no mercado Você compra cada vez Menos Com a mesma quantidade De dinheiro É incrível isso Porém Mesmo com toda Essa situação É diversa Nunca falta nada Para a gente E Deus Sempre dá Um mimozinho A mais Para nós Às vezes A gente não espera Você está lá Desesperado Cansado Estressado Já Trabalha e tal Chega uma mãe E fala Vamos descer Para a praia Uma semana Fala não Estou meio duro Não vamos lá A gente vai no meu carro Ficar na casa do meu tio A gente vai gastar Na grana Vamos lá Só para descansar um pouco Histórias como essa Conceram milhares de vezes Com milhares de senhores de Deus Às vezes você está lá Pô tem que comer Não está faltando nada Mas está todo Porque ele é tanto Com o meu churrasquinho Esse final de semana Mas o que eu tenho Na geladeira É um ovo Que eu gosto De um comelete Lá Meio bonitinho Com pouco óleo Para ter muito colesterol E aí A gente liga aquele irmão Fala Não irmão O que você está fazendo A gente está fazendo Um churrasco Aqui em casa Tem que ser essa quinta A gente conversar um pouco Passar a tarde juntos Não estava faltando comida Para você Mas Deus foi lá Eu estou parando Vai comer um churrasquinho Vai passar uma tarde agradável Isso vai acontecendo Deus vai cuidando da gente Cuida do estritamento Necessário Muito razão Mas ele sempre dá um pouquinho A mais Ele sempre dá um agradinho Porque ele é o nosso pai Carinhoso E é isso que ele está falando aqui Através de Jeremias Eu cuido de vocês E eu tenho planos De prosperidade Com vocês De cuidado De suprimento De carinho De amor De atenção De companhia E aí A gente pode descansar Entregar a sociedade Como Pedro falou lá No texto que a gente lê anteriormente Por causa disso também Porque Deus tem planos maravilhosos Para a nossa vida Paulo Quando está falando Sobre a vontade de Deus Quando está falando Sobre a importância Da gente se dedicar a Deus Ele escreve o seguinte Em Romanos 12 Ele fala assim Romanos 12 Versos 1 e 2 Portanto meus irmãos Por causa Da grande misericórdia divina Peço Que vocês se ofereçam Completamente a Deus Como está de vício vivo Dedicado ao seu serviço E agradável a Ele Esta É a verdadeira adoração Que vocês devem oferecer a Deus Não vivam Como vivem as pessoas do mundo Mas deixem Que Deus os transforme Por meio de uma completa mudança De mente de vocês Assim Vocês conhecerão A vontade de Deus Isso é Aquilo que é bom Aquilo que é perfeito E aquilo que é agradável A vontade de Deus É boa É perfeita É agradável Na nossa vida Eu não vou dizer Para os irmãos Que quando a gente Está na perspectiva da casa Tem que operar E talvez a gente não poder Ter um filho Biológico Para o filho E aí